Sai 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 Nuvem 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 Rabo 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 Torcer 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 Próprio 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 Questão 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 Shampoo 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 Aviante 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 Quiloroso 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 Histórico 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 Sem 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 Nuvem Nuvem Rabo 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 Torcer 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 Próprio Próprio Temos Trânsito Argan Aviante Filipe Caloroso Histórico Histórico Cibonete 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 Peru 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 Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Fogo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Claro 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 Temperatura 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 Obedecer 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 Cibonete Cibonete Símbolo Símbolo Deixei 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 Peru 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 Sono lento Sono lento Fogo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Claro Claro Claro, temperatura, temperatura, obedecer, obedecer, estrangeiro, 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 mover mover volta 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 descobrir 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 mandar 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 tamanho 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 caçar Cossar Amarelo Aguarde 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 Estrangeiro Estrangeiro Excelente Excelente Mover Mover Volta Volta Descobrir Descobrir Mandar Mandar Tamanho Tamanho Caçar Caçar Amarelo Amarelo Aguarde Aguarde Querida 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 Viagem Conjunto 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 Escritório 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 Solvável 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 Senhorita 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 Ganhar 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 Rainha, personagem, 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 querida, querida, viagem, viagem, conjunto, conjunto, escritório, escritório, solvável, solvável, senhorita, senhorita, ganhar, ganhar, como, como, rainha, rainha, personagem, personagem, artista, 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 vesibol, 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 rir, 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 class, 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 comunicar ferrovia 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 pipa 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 juntos 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 pressa 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 logista 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 artista artista vezebol vezebol rir rir classe 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 comunicar comunicar ferrovia 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 pipa tim Logista. Logista. Obrigado. 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 Pugás. 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 Mudança. 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 Piloto. 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 Vejo. 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 Sopping. 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 May. 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 Sinto. 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 Lembrar. 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 Aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Pugás. 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 Neste. Pugás. Mudança. Mudança. Que. Persuza. Pugás. De Robot, denunciar. Levi. Poder. Layout. Poder. Mudança. 话. Mãe, Mãe, Simples, Simples, Lembrar, Lembrar, Aqui, Aqui, Poluir, 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 Somente, 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 Ocultar, 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 Nave Espacial, Nave Espacial, Nave Espacial, Eu Mesmo, Eu Mesmo, Eu Mesmo, Cavalo, 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 Segredo, 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 Dinheiro, 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 Espaço, 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 Lida, 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 Poluir, 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 Somente, 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 Ocultar, 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 Nave Espacial, Nave Espacial, Eu Mesmo, Eu Mesmo, Eu Mesmo, Cavalo, 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 Segredo, 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 Dinheiro, 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 Espaço, 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 Lida, 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 Briante, 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 Esposo, 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 Esposso, Esposo, 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 Esfeboso Coração 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 Calendário 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 Passear 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 Fresco 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 Banulho 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 Pared 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 Igreja 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 Bolo 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 Briante 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 Chevoso Chevoso Coração 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 Calendário 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 Passear Passear Fresco 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 Banulho 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 Pared 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 Igreja 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 Bolo Bolo Enviar 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 Saúde 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 Indiano 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 Cidade 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 Arroz Erros 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 Brinquedo 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 Venha 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 Falhou 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 Ciência 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 Tigela 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 Enviar Enviar Saúde 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 Indiano 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 Cidade Cidade Arroz 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 Brinquedo 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 Venha Venha Falhou Falhou Balão Ter Ame Abelha 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 Surpreendente 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 Estar 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 Significar 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 Capacete 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 Volontário 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 Favorito 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 Empurrar 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 Três 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 Programador 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 Abelha Abelha Surpreendente Surpreendente Estar Estar Significar Significar Capacete Capacete Volontário Volontário Favorito Favorito Empurrar Empurrar Três 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 Programador 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 Inteligente 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 Partida 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 Árvora 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 Refeição 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 Fraco 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Anjo Enço 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 Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Enço 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 Clique 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 Inteligente Inteligente Partida Árvore Árvore Refeição Refeição Fraco Fraco Às vezes Às vezes Anjo Anjo Baixa Baixa Anel Anel Clique Clique Redurável 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 Lavo 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 Caro 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 Em 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 Terra 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 Voa 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 Boa A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Todo 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 Clube 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 Ator 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 Redurável Redurável Lavo Lavo Caro Caro Em 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 Terra 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 Boa Boa Lava Lava Fumaça Fumaça A fumaça E ? ? Fumaça Fumaça hetivo E Fumaça Clube Clube Ator Ator Luta 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 Ultronikum 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 Nom Nom Nome Nome Lua 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 Opinião 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 cientista 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 cozinhar 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 câu 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 cão cartão postal cartão postal cartão postal Cartão postal Luta Luta Electrónico Electrónico Nome Nome Lua Lua Opinião Opinião Nubuloso Nubuloso Cientista Cientista Cozinhar Cozinhar Cão Cão Cartão Postal Cartão Postal Salve 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 Orgulhoso 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 Poupar Especial 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 Telescópio 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 Senhor 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 Correr 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 Construir 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 Conectar 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 Vehículo 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 Salve Salve Orgulhoso Orgulhoso Poupar Especial 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 Telescópio Telescópio Senhor 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 Correr 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 Construir Construir E Portanto Conectar Conectar Vehicle 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 Cráfico Grafico Gráfico Gráfico Sepultura 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 Hamburger 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 Máquina 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 Cedo 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 Novo 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 Informação 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 Resistente 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 Exposição 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 Rico 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 Gráfico 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 Sepultura 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 Ambarger Ambarger Máquina Máquina Cedo Cedo Novo Novo Informação Informação Resistente Exposição Exposição Rico Rico Chão 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 Electricum 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Febre 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 Alimentação 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 Sopa 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 Ampla 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 Proprietário 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 Cultar 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 Chão Chão Electricum Electricum Esta noite Esta noite Ao longo Ao longo Febre Febre Alimentação 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 Sopa Sopa Ampla Ampla Proprietário 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 Cultar 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 Verifica Verifica Feliz 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 Outro 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 Outro. Canto. 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 Neve. 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 Barato. 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 Vestir. 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 Bilhetes. 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 Honesto. 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 Ilha. 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 Verifica. Verifica. Feliz. Feliz. Outro. Outro. Canto. Canto. Neve. Neve. Barato. Barato. Vestir. Vestir. Bilhetes. 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 Honesto. Honesto. Ilha. Ilha. A principal. A principal. A principal. A principal. Manter. Manter. manter manter sair 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 violento 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 azul 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 engraçado 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 pegar 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 frio 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 Mensagem 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 Tráfego 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 A principal A principal Manter Manter Sair Sair Violento Violento Azul Azul Engraçado Engraçado Pegar Pegar Frio Frio Mensagem Mensagem Tráfego Tráfego Lirio 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 Exame 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 Solido 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 Naturiaza Natureza 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 Inseto 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 Tornar-se 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 Legal 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 Poema 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 Diferença 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 Ter 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 Lírio Lírio Exame Exame Solido Solido Natureza Natureza Inseto Inseto Tornar-se Tornar-se Legal Legal Poema 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 Diferença Diferença Tir 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 Toque 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 Quadra, 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 quadra. Quam, 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 quam. Através 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 Durante 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 Criança 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 Enquanto 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 Diligente 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 Retorna 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 Estude Toque Toque Quadra Quadra Como Através Através Durante Durante Criança Criança Enquanto Enquanto Diligente Diligente Retorna Retorna Estude Estude Linha 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 Retângulo Escorrendo 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 Nascermos 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 Planeta 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Biblioteca 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 Avião 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 Irmão 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 Precisar 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 Linha Linha Retângulo 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 Escorrendo Escorrendo Nascermos Nascermos Planeta 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Biblioteca Biblioteca Avião Avião Irmão 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 Futuro Deitar 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 Subtrair 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 Oralha 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 Solta 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 Lento 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 Ventoso 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 Aconselhar 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 Acontecer 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 Local 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 Futuro Futuro Deitar 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 Subtrair 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 Orelha Orelha Solta 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 Lento 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 Ventoso Ventoso Aconselhar Aconselhar Acontecer Acontecer Local Local Plástico 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 Vender 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 Respeito 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 Objetivo 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 Cumprimentar 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 Alcanço Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Osso 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 Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Fritar 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 Plástico Plástico Vender Vender Respeito Respeito Objetivo 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 Cumprimentar Cumprimentar Alcanço Alcanço Período de férias 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 Fritar Facto 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 Importante 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 Convite 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 Pobre Bobbed 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 Passar 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 Nublado 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 Exemplo 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 Serviço 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 Ouvir 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 Pustar 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 Facto Facto Importante Importante Convite Convite Pobre Pobre Passar Passar Nublado Nublado Exemplo Exemplo Serviço 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 Ouvir Ouvir Postar Postar Plantar 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 One egg de neve Choro 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 Cheio 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 Rápido 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 Sugerir 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 Ciclo 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 Esqueço 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 Seguro 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 Distrito 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 Plantar 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 One egg de neve One egg de neve Choro Choro Cheio 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 Ciclo Esqueço Esqueço Seguro Seguro Distrito Distrito Longe 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 Fort 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 Internet 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 Impressionar 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 Noite 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 Buraco 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 Leve 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 Presidente Fábula Fábula Longe Forte Internet Impressionar Impressionar Noite Noite Buraco Buraco Leve Leve Sombrio Sombrio Presidente Presidente Fábula Fábula Desperdício 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Parece 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 Relatório 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 Esposa 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 Masculino 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 Parque 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 Mingai 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Metade 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 Desperdício Desperdício Brilho do Sol Brilho do Sol Parece Parece Relatório Relatório Esposa Esposa Masculino Masculino Parque Parque Mingai 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 Todo mundo Todo mundo Metade Metade Aceita 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 Inter outer Clássicos 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 Sí Ti dang авes Suave Emprestar 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 Prejuízo 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 Um mercado Um mercado Um mercado Mercado Corredor 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 Ausente 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 Soldado 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 Evento 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 Aceita Aceita Clássico Clássico Suave Suave Emprestar Emprestar Prejuízo Prejuízo Mercado Mercado Corredor 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 Ausente Ausente Soldado Soldado Evento Evento Milho 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 Teste 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 Escriturário 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 Segurança 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 Rota 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 Deus 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 Borda 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 Programa 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Diretor 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 Milho Milho Teste Teste Escriturário Escriturário Segurança Segurança Rota Rota Deus Deus Borda 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 Programa 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Desperma 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 Tesouras. Tigre. 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 Atrás. 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 Motorista. 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 Engenheiro. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Passado 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 Questionário 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Passaporte Passaporte Tesouras Tesouras Tigre Tigre Atrás Atrás Motorista Motorista Engenheiro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Passado Passado Questionário 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 Nas proximidades Nas proximidades Lição 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 Queimar 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 Seco 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 Sentir 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 Ovo 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 Rocha 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 ensolarado 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 névoa 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 museu 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 procurar 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 lição lição queimar queimar seco seco sentir sentir ouve 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 rocha rocha ensolarado 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 névoa 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 museu museu procurar procurar ainda 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 Gerson 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 Dentista 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 E E E E Reciclar 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Colocar 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 Escorregar 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 Preders 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 Pintura 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 Ainda Ainda Guirçom Guirçom Dentista Dentista E E Reciclar Reciclar Local na rede internet Local na rede internet Colocar Escorregar Escorregar Perder-se Perder-se Pintura Pintura Nós 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 Saltar 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 Maio 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 Em linha Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Esquerda 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 Velozes 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 Frente 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 Perna 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 Ordem 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 Nós Nós Saltar Saltar Maio 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Esquerda 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 Solitário Solitário Velozes 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 Perna 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 Ordem Ordem Mestre 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 Pinista 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 Oi 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Porcento 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 Círculo 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 Branco 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 Bebida 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Dragão 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 Mestre Mestre Pinista Pinista Oi Oi Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Porcento Porcento Círculo 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 Branco 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 Bebida 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 Alem disso Além disso, dragão, dragão, implorar, 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 implorar. Ásia Sussurro 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 Seu 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 Lançar 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 Advogado 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 Atividade 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 Tipo Estranho Rosa 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 Implorar Ásia Ásia Sussurro Sussurro Céu Céu Lançar Lançar Advogado Advogado Atividade Atividade Tipo Tipo Estranho Estranho Rosa 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 Já 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 Selvagem 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 Relaxar Sobrevivência 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 Enigma 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 Importam 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 Eu 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 Perigoso 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 Morando 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 Sorte 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 Já Já Selvagem 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 Relaxar 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 Sobrevivência 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 Enigma 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 Importam 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 Eu 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 Perigoso Perigoso Perigoso. Memorando. Memorando. Sorte. Sorte. Introduzir. 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 Famoso. 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 Amiga. 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 Bravo. 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 Estrada. 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 Usualmente. 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 Usualmente Imagina 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 Mês 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 Olá 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 Para 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 Introduzir Introduzir Famoso Famoso Amiga Amiga Bravo Bravo Estrada 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 Usualmente Usualmente Imagina 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 Mês 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 Olá 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 Para 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 Porque 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 Construção 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 Por sorte, bola, 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 você, você. Você, você, no Vale, 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 bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. De, 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 de. Manhã. 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 Friado. 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 Porquê. Porquê. Construção. Construção. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Bola. Bola. Você. Você. No Vale. No Vale. No Vale. Bem-vinda. 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 Maimão. D Правда. NuncaOC. Desligação. Vem-vinda. TanqueC Banco Poucos 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 Razão 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Clima 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 Balde 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 Castanho 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 Tor 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 Caso 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 Flutuador Flutuador Banco 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 Poucos 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 Razão Razão Com licença Com licença. Clima. Clima. Balde. Balde. Castanho. Castanho. Tor. Tor. Caso. Caso. Acreditam. 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 Um negócio. Remédio. 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 Difícil. 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 Escolher. 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 Inventar. 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 Acima. 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 A fazer compras. A fazer compras. A fazer compras. A fazer compras. Cuidado. 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 Acreditam. Acreditam. Ponto. Ponto. Um negócio. Um negócio. Remédio. Remédio. difícil. 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 Acima Fazer compras Fazer compras Cuidado Cuidado